Pra que a sua produção fique completa agora no verão, dá só uma olhada nessas lindas joias aqui da joalheria Ouro Prata. Eu separei esse aqui que tá maravilhoso, tem tudo a ver com o verão. Esse conjunto ágata tingida na coloração rosa, dá só uma olhada aqui maravilhoso. Brinco 69 reais, colar 91 reais. O conjunto completo, pra complementar a sua produção, você pode pagar em até 5 vezes de 32 reais. Relembrando a vocês, cada peça tem um número de referência que está aparecendo aí no seu vídeo. Anote esse número de referência para localizar a peça que você mais gostou aqui no site. joalheriaouroprata.com.br sempre traz várias novidades pra vocês. E agora, eu vou te dar mais uma opção de conjunto. Essa pulseira maravilhosa, no turquesa, com este anel. São peças folheadas a ouro. Pulseira 69 reais e anel 159 reais. Esse conjunto, pra vocês terem ideia, o valor dele fica 228 reais. Mas se vocês comprarem à vista através do site joalheriaouroprata.com.br, você ganha 15% de desconto. Então, sabe quanto você vai pagar nesse conjunto turquesa? 193,80. São valores diferenciados, peças exclusivas, que você só encontra aqui. Agora que você descobriu o site joalheriaouroprata.com.br, tenho certeza que você vai poder brilhar todos os dias em diferentes ocasiões. Eu separei três opções aqui pra vocês. Primeiro, este colar maravilhoso. Ele é em prata, rodinado, com um pingente em formato de corações e pedrinhas em zircônia. Este colar maravilhoso, ele fica no valor de 125 reais. Relembrando que aqui você pode pagar também em cinco parcelas de 25 reais. E à vista você tem 15% de desconto. E agora, pro verão, pra você arrasar no seu modelo, você vai encontrar esse conjunto ágata tingida, com as tonalidades do verde e azul. O anel no valor de 59 reais. E o brinco no valor de 69 reais. Agora, se você tem alguma ocasião especial, aqui você vai encontrar modelos lindos pra você arrasar na sua festa. Dá só uma olhada nesta pulseira em prata, rodinado e zircônia. O valor desta pulseira fica 159 reais. Olha só que trabalho maravilhoso, que delicadeza de peças. Aqui, eles têm oficina própria. Então, se você quiser algum modelo exclusivo, você pode passar também na loja que fica na General Osório, dentro da Galeria Osório, número 333, loja 5. Pra combinar com essa pulseira, eu separei este brinco. Mas, aqui no site, você vai encontrar vários modelos. Esse brinco também, prata, rodinado e zircônia, no valor de 119 reais. Pra vocês terem uma ideia, esse conjunto, o total deles seria 318 reais. Você pode pagar em 7 vezes de 45. Ou, se você preferir, ganhar o desconto à vista, 15%. Este conjunto à vista fica no valor de 270 reais. Fique ligado no nosso site, joalheriaouropata.com.br e brilhe todos os dias. Através do site, você vai encontrar modelos maravilhosos de anéis em prata rodinado, com pedras zircônias e pedras naturais. Dá só uma olhada nos modelos que eu separei pra você. Lógico, tem um aqui que já realmente é separadinho pra mim. Deixa eu mostrar esses modelos bem modernos. Modelo bola, no valor de 329 reais. Olha que trabalho maravilhoso e delicado, todo com pedras e zircônia. É pra você arrasar e brilhar muito numa festa, não é? Separei esse outro modelo também, em prata rodinado, zircônia com onyx. Você vai arrasar com esses modelos. O valor deste anel, 229 reais. E tem muito mais pra você. Anel prata rodinado com zircônia, 129 reais. Lembrando, para pagamentos à vista, você ainda ganha 15% de desconto. Este modelo, com pedras em ametista, em prata rodinado e zircônia, 289 reais. Não esqueçam de anotar a referência do anel que vocês estão gostando para localizar no site. Formas de pagamento facilitadas em até 10 vezes. Anel em prata, agora com zircônia e cristal azul, 469 reais. Ou 10 vezes de 46,90. E esse com o qual eu comecei a matéria é um anel em prata rodinado e topázio azul, 169 reais. As cores do verão, modelos exclusivos para o seu dia a dia ou a festa. Através do site, você vai encontrar peças exclusivas, formas de pagamento diferenciados. Sempre fique atento às novidades que nós vamos estar colocando aqui no joalheriaouroprata.com.br. E agora eu vou mostrar para vocês outros modelos de anéis que você vai encontrar aqui no site. Esse daqui com zircônia, no modelo bem moderno, no valor de 349 reais. Este anel em prata rodinado, também com zircônia, no formato de bolinha, 179 reais. Mais um anel em prata rodinado e zircônia, 129 reais. E com pedras naturais, agora para o verão, para você arrasar, prata rodinado e pedras naturais, 259 reais. E se você gostou desse aqui, que também eu estou usando, com topázio azul, em prata rodinado e zircônia, 169 reais. Fique ligado nas novidades que nós vamos mostrar a vocês aqui no site joalheriaouroprata.com.br. Para você sempre poder comprar joias lindas, maravilhosas, na moda, sempre com um preço diferenciado. Relembrando a vocês, todas as peças que nós mostramos aqui, estão aparecendo com uma referência. Para localizar no site e verificar o seu preço, anote essa referência. E para você comprar a vista, você ainda ganha 15% de desconto. Dá só uma olhada nessa pulseira folheada a ouro com ágata tingida. Ficou um conjunto maravilhoso, eu tenho certeza que você vai arrasar. Quer ficar surpresa agora com o valor desse conjunto? Você tem o valor de 351, que você pode parcelar em até 7 vezes, de 50 reais e 14. Mas se você comprar a vista, você ganha 15% de desconto. O valor total fica R$ 298,35. Acesse sempre o site, você vai encontrar novidades, preços diferenciados e lançamentos em joias maravilhosos. Aqui, a Ouro Prata tem oficina própria. Você pode contar com colocação de pedras, aumento e diminuição, banho e folheamentos, confecção de joias com ouro e prata do cliente. Então, se você tem alguma peça que está em casa, guardadinha, está com um modelo que você já não gosta mais, traga aqui na Ouro e Prata, que com certeza eles vão fazer um modelo novo e exclusivo. A loja fica localizada na Praça General Osório, dentro da Galeria General Osório, número 333, loja 5. E sempre fique atento às novidades que nós vamos mostrar aqui no site. Música Música Música